pois minha mãe tipo chegou comprou me deu um presente de aniversário fosse a dessa vez eu achei bermuda para ser filho falei assim obrigado mãe comprei lá no gordo elegante olha quando ela falou isso eu falei assim caralho alguma coisa errada assim cara eu sou merda mesmo comprando roupa no gordo elegante e uma vez também eu tava em casa a gente tava todo mundo reunido lá aí a dura pronta para competir na informa para caramba aí eu cutuquei um amigo meu falei assim mano tô comendo a miss universo aí ele olhou para mim ele falou assim você percebeu que a miss universo tá dando para um gordo aí eu falei seu louco velho tomar um o senhor presta atenção cara tá batendo no peito é isso tá legal não cara eu vou desligar que eu tô com vontade de chorar bicho sério e ele era foi um dos únicos que teve coragem de falar com o único é porque até então os outros trabalhavam com isso tinha um monte de atleta a esposa dele e você é gordo e as pessoas acreditavam nele né então assim pensar em competir nessa época pra mim era só quero ver meu pau quero competir mas você tava conseguindo ver não tava sempre consegui ver porque eu fui barriguinho com isso ele pegava espelhinho assim e aberto estava a semana dos lugares para comer bem foi bicho gordo entende para você tem que você tem que respeitar a minha história vou perguntar ali na frente que no mcdonald's vocês podem dar pra mim um filho da ecoco eu vou pedir e vai dar não sei se ele vai dar mas eu vou pedir agora se eu pedir ele me dá você é o que se eu não se eu não ganhar é da louco a vida é assim na frente a bosta com você é importante é pedir entendeu e não mama não chora se for o meu filho será que eu vou vencer na vida o salita não tem os poderes do mago ronaldinho para ganhar coisa grátis eu cheguei e deveria ter me dado tomou nunca o meu poder feminino ia me fez até assim ele é machista que ele tem cara de ser viado um casal de pato quantas patas tem um casal de pato nove patas nove de um pato tem quantas patas três duas na frente e um atrás ele fica manco fica viúvo a fica viúvo né agora que eu entendi eu acho que até agora como que é fala de um casal de pato quantas patas tem uma pata só e as patas do papo e as patas da pata mas a pata a gente estamos de volta no macho aquelas piada de bosta que vocês não gostam mas continua assistindo que vocês também são bosta vocês são foda nadine se esperaria mais cinco anos para casar comigo até lá eu já arrumei umas três namoradas nossa ronaldinho o botão da camisa tá caindo velho só uma coisa se você não fosse uma namorada eu teria que te conquistar de novo mas ele é brocha velho para a broça embora embora não vou embora eu falei que era ruim mas não quero é extremamente extremamente eu tenho mais orgulho do nosso namoro do que dessas piadas que está fazendo ainda é tão ruim que ela tá no bairro ea minha tá ruim né pode aposentar velho gente nós não somos fantástico mas você gostou dos vídeos comenta vou fingir que foi engraçado o ronaldinho não é gaúcho mas ele é fabuloso eu sabia quebrou a coca cola eu vou terminar com você você faz toda vez essa piada eu lembro do meu amigo que é vinho que é vinho que é vinho aquele que só toca isso quantas vezes eu já fiz essa piada toda vez que a gente vai dar um monte esse mês a gente faz seis anos de namoro olha o G